E aí galera, aqui é o Faro L1 e hoje a bordo do JAC T40 CVT Plus irei compartilhar com você o teste dentro do perímetro urbano como ele se comporta no uso cotidiano dentro da cidade Começando por essa valeta, como eu sempre costumo pontuar é algo... é uma valeta, na verdade que... agradeceram, ah, um ponto legal aqui que a buzina é simples bateu, funcionou, galera, porque ultimamente esses carros mais novos cada vez as buzinas estão mais duras de pressioná-las tem que fazer aquela força toda e quando você consegue sair aquela buzinada gigantesca, né? parecendo mais um insulto do que um agradecimento mas vamos lá, galera, aquela valeta lá, eu costumo dizer que o tracker dependendo da maneira que eu entro, da velocidade ele já raspa o defletor aerodinâmico, galera falando sobre os números, esse carro tem como ângulo de ataque 18 graus vão livre de 180 milímetros função alto do farol aqui, demonstrando na prática pra vocês e ângulo de saída de 23 graus, galera então pro dia a dia você não precisa se preocupar muito em ficar reduzindo em ficar angulando pra entrar, passar pelas valetas, entrar nesses tipos de estacionamentos subterrâneos é super tranquilo mesmo, galera, no entanto que eu sempre comento que crossover, SUV estão vendendo horrores justamente por conta dessa facilidade que nós temos no dia a dia, né? deixa eu fazer uma manobra aqui rapidinho pra vocês observarem direção elétrica, ela tem um peso semelhante à direção hidráulica, galera não é aquela direção elétrica que é muito, muito mole eu particularmente curto quando ela é um pouquinho mais pesada, galera olhem só esse carro tem câmera 360 graus sensor de RAM traseiro pronto o tamanho do carro é bem bacana porque pro dia a dia, galera, naquele carro gigantesco o janjão que você tem que ficar se esforçando muito pra fazer as manobras esse daqui é relativamente tranquilo acho que é um tamanho ideal pra quem realmente usa o carro todos os dias pela cidade pra quem costuma ir para os grandes centros facilita bastante mesmo, galera esse carro vem equipado com o motor não quero ver deixar aí cima, patrão esse carro vem equipado com o motor 1.6 Green Jet com tecnologia DVVT ele rende 138 cavalos abastecido na gasolina 17,1 kg de torque ele pesa mais ou menos 1.220 kg, galera olhem só Alfa Romeo 156 raridade, hein acho esse carro espetacular muito bonito, galera sonho de consumo, né belíssima lasanha ragazza então continuando esse carro, galera ele bebe solamente gasolina então como eu comentei em todos os outros vídeos que eu gravei falando sobre esse ponto eu, Felipe particularmente não faço questão eu até prefiro quando o carro é monocombustível porque combustível especificamente gasolina ele ajuda a preservar o conjunto mecânico e o consumo do carro fica relativamente melhor porque ele precisa ficar criando editando ajustando diversos parâmetros para se adequar ao combustível que está bebendo, galera então vocês podem ver que agora está marcando incríveis 13.1 o Inmetro diz que esse carro dentro da cidade faz uma média de 11.5 galera é aquilo eu tive a oportunidade de testar nas mais diversas situações e na prática o que eu sempre digo para vocês eu estou com esse carro passando a semana eu trabalhei aqui perto de casa dois dias e ele estava fazendo uma média de 10 galera para vocês verem o exemplo na prática que eu dou de casa ao trabalho aqui cerca de 3 km galera fazendo essa média de 10 trânsito e eu trabalhei um dia fui para o centro ali aqui é Santo Andrá e eu moro em Santo Andrá e teve um dia que eu fui para o centro ali Congonhas Moema aí dá ok um pouquinho mais de quilometragem mas para vocês terem noção nesse percurso eu já consegui fazer uma média de 13 de 14 galera para vocês verem que realmente muda muito por isso que eu costumo dizer a média de consumo tudo dependerá da quantidade de pessoas que está a bordo quantidade de objetos o percurso que você anda percorre no dia a dia uma pessoa que resida a 3 km do trabalho não conseguirá fazer a mesma média de consumo de uma pessoa que resida a 30 km do trabalho que pega uma marginal expressa que pega um trecho de rodovia então tem que observar tudo isso além do que conta muito modo de condução se a pessoa tem o famoso pé de bigorna ou se tem o pé de pluma se dirige de uma forma mais civilizada ou de uma forma mais soviética tudo isso influencia bastante mas posso dizer para vocês que o ponto que mais me chamou a atenção nesse carro foi justamente o ponto do consumo galera eu fiquei impressionado ainda mais tratando-se de um motor aspirado com 138 cavalos e de um carro mais altinho até costumo dizer que não tem muito por onde fugir e que na maioria das vezes esses carros maiores mais altinhos vídeo renegade creta kicks tracker nessa categoria com essas dimensões não costumam fazer boas médias de consumo galera porque eu sempre dou aquele exemplo o mesmo motor em um carro rete em um carro menorzinho é super econômico porém quando aplicado nesses carros maiores um pouco mais pesadinhos eles não tendem a ser tão econômicos assim no entanto que no próprio site da Jack eles fazem menção que esse carro recebeu o prêmio do SUV mais econômico só perdendo para o seu hermano T50 galera então se esse já faz essas boas médias confesso pra vocês que eu fiquei bem curioso pra ver qual é a média do T50 na prática porque esse daqui eu consegui fazer uma média superior que o imetro declarou galera consegui fazer uma média superior bem bacana mais uma valenta super de boa ajuste de suspensão achei bacana pra usar dentro da cidade também galera é bem equilibrado não é aquele carro mais voltado pro conforto que a suspensão muito molona ela tem é bem equilibrado galera ele é confortável sim só que pra quem curte fazer uma curvinha curte um comportamento de um carro mais na mão com uma pegada mais durinha mais rígida se agradará bastante os bancos são ótimos tem bom conforto boas abas laterais isso é bem bacana o acerto do CVT é aquilo galera não é especificamente característica desse carro mais característica da transmissão ela simula até seis marchas e todos os carros que eu já tive oportunidade em dirigir que possui a transmissão CVT exceto essa nova geração do Corolla Corolla Cross porque não está somente por polias eles colocaram a engrenagem da primeira marcha o que deu uma bela diferença agora o V-Drive Honda Fit Toyota Etio a maioria desses carros tem o mesmo comportamento você saindo da inércia você saindo em uma subida você necessitando de uma aceleração maior justamente por conta dessa situação o câmbio tende a ser mais ruidoso ele dá aquela impressão que está patinando marcha eu digo patinando entre aspas porque trata-se de um câmbio CVT mas dá essa impressão que ele dá aquela patinadinha de leve faz o ruído e depois ele começa a caminhar e ele solta ele fala agora é com você galera é comum é característica do câmbio não tem muito para onde fugir é aquilo se você é uma pessoa que tem um pé mais leve gosta de dirigir de uma maneira mais progressiva com o acelerador olha só por exemplo agora na redução ele desacelera de uma forma mais letárgica também galera ele dá uma segurada justamente porque ele tem a característica de deixar o carro mais solto então ele sobe ele vai descendo a marcha ele vai desacelera tanto quanto um automático convencional galera mas é aquilo que eu estava comentando se você é uma pessoa que dirige de uma maneira mais progressiva vai acelerando tranquilinho o carro tende a reduzir bem muitas das vezes você nem sequer ouve o ruído o trabalho do conjunto quando ele já está caminhando saiu da inércia já está ali na velocidade cruzeira ele vai super de boa no entanto que a comunicação ficou muito boa o que possibilitou esses belos consumos que o carro faz isso é o ponto principal galera confesso que foi o ponto que mais me chamou a atenção e me surpreendeu positivamente fora que o acabamento do carro ficou bem legal está bem sólido esse carro de imprensa 27 mil quilômetros rodados testado de todas as maneiras usado com daquele vigor todo colocado a toda a prova está tudo muito bem encaixadinho ainda os ruídos que alguns fazem mas é por conta muitas das vezes do tampão algumas coisinhas soltas super normal para a quilometragem no carro galera o caminhão tem couro do volante com costuras na cor vermelha achei bem bacana é incrível como os carros chineses no quesito acabamento evoluíram comparado com as gerações anteriores galera mudou muito muito mesmo se você ainda não teve oportunidade não teve curiosidade eu recomendo vá até uma concessionária ou pega algum carro de algum amigo que tenha faça um test drive dê uma volta regule o banco a direção conforme o seu gosto achei que eles poderiam ter colocado o ajuste de distância aqui na coluna de direção só tem de altura e uma outra coisa eles poderiam ter colocado o velocímetro digital tendo em vista que já temos um cluster digital monocromático é que cairia muito bem o grafismo também do velocímetro analógico eu acho que poderia ser com fontes maiores mais espaçadas eu que sou meio cegueta acho tudo muito junto multimídia galera já tem espelhamento Apple CarPlay Android Auto gostei galera confesso pra vocês que me surpreendi com o carro comentem aí o que vocês acham do carro e se você for proprietário comente o que você acha dentro do uso no perímetro urbano no rodoviário os pontos positivos os pontos negativos que com certeza ajudará bastante mas pelo que eu pude ver e pelo que eu pude conversar com alguns proprietários a maioria dos proprietários que possuem o carro gostam bastante ainda mais observando pelo pacote o custo benefício os itens de série que a Jack recheia no carro basicamente você tem duas opções o Pack 2 e o Pack 3 né galera e olhem só é difícil um carro nessa categoria possuir dado solar câmera 360 acabamento assim no painel um couro com essas costuras é bem difícil o ar gela super bem isso é um ponto bem positivo mesmo pro carro galera aqui eu achei que poderia ter o apoio central de braço no estilo que era dos anteriores maior mais gordinho pro carona se aproveitar ter a tomadinha USB lá atrás também esse porta copos aqui pro dia a dia eu acho que não é não faz muito sentido até porque a altura aqui do console central não deixa você colocar um copo ou uma garrafinha galera então se eles tirassem esse círculo aqui do porta copos em si olha que áudio bonito e deixassem o retângulo mais profundo serviria como um porta objetos e daria pra colocar mais coisas mais bugigangas eu acho que seria muito mais útil e é legal que a Jack pelo que eu pude perceber eles fazem bastante estudo de campo escutam os consumidores os proprietários e tentam sempre fazer alguns ajustes pra agradar mais e chegar forte pra se igualar ou bater de frente e ultrapassar muitas das vezes os concorrentes galera certo? então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse bate-papo desse pequeno teste pra quem não é inscrito no canal considere se inscrever pra quem não me segue no Instagram siga lá arroba lipex no lugar do i é o número 1 olhem só o Nivus esse carro pra vocês terem ideia tem um tamanho bem semelhante comparado com o Nivus o WRV aquele HB20X que é o Adventury o Sandero Stepway galera ele tem um tamanho bem semelhante o legal que por mais que o entre-eixos desse carro não seja um dos maiores do mercado ele está bem distribuído aqui a interna então muitas das vezes quando você necessitar carregar necessita levar alguém um carona no banco traseiro você conseguirá levá-los de uma forma bem tranquila pra vocês terem ideia eu me sentei atrás de mim mesmo com a regulagem foi super super de boa mesmo galera ficou com um bom espaço certo? então é isso aí mais uma vez se você não é inscrito no canal considere se inscrever se você não me segue no Instagram siga lá roberipex no lugar do i a número 1 até o próximo vídeo valeu e falou fui